Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Jônio do Carmeão, prazer enorme estar aqui. Se você não me conhece, então saiba que eu sou um músico historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Mais um pedido que eu tô atendendo aqui, eu sei que tá meio atrasado e tal, mas antes tarde do que mais tarde. Então tá aí, João Vilaret, ou é Vilarete que fala? Eu não sei, me perdoa meu amigo, explica aí pra mim nos comentários a pronúncia correta, por favor. Mas enfim, eu vou reagir ao fado falado. Enquanto eu vou aprontando o vídeo pra começar aqui, já vai se preparando, compartilha o vídeo aí nas redes sociais com seus amigos, familiares, enfim. Fala pro pessoal vir conhecer o canal do Jônio do Carmo, que é o canal que espalha a boa música. Vem reagir comigo! Ah, esqueci de avisar, hein? Eu vou ouvir até o final, eu não vou pausar, me falaram que nesse caso aqui era bom que eu deixasse passar mesmo, então eu vou seguir a sua recomendação aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 E aí Tchau! 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 Tchau!